Medidas reduzem impostos em setores como energia eólica, informática e construção de imóveis. O anúncio feito hoje pelo Ministério da Fazenda ainda inclui a desoneração para obras de infraestrutura. Os computadores de mesa, notebooks, tablets, smartphones e outros componentes de informática vão ficar isentos de piscofins por mais quatro anos. O governo estima uma renúncia de quase 8 bilhões de reais no ano que vem. Peças usadas na fabricação de geradores de energia a partir do vento também ficam isentas de piscofins. As construtoras de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida continuam a pagar 1% sobre as receitas dos projetos de incorporação até o fim de 2018. A alíquota anterior era de 4%. E as indústrias que compram diretamente de cooperativas de catadores vão continuar recebendo de volta, também até 2018, o PIS e a COFINS pagos sobre o material comprado. O grande estímulo aqui é você incrementar a infraestrutura brasileira. O conjunto de medidas também prevê centralizar as informações sobre imóveis, que geralmente ficam dispersas em vários cartórios. E propõe que os artigos importados em desacordo com as leis de proteção ao meio ambiente, saúde e segurança pública, devem ser devolvidos ao exterior. Hoje se dá preferência à destruição do material. Nós estamos invertendo a ordem de prioridade. A prioridade vai ser o seguinte, comunica para o dono da mercadoria, leva de volta a mercadoria ou reexporta. Então isso vai dar, digamos, reduzir os custos do governo ficar administrando isso, porque nós tínhamos que estocar isso, manter isso, ter custos de armazenagem, etc. Então o comando agora é de que ele imediatamente providencie a devolução da mercadoria para o exterior.